Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Eu sou o Zé Maria, um abraço para todos. Pessoal, para esse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a manutenção nessa fritadeira Airfryer Digital da marca Lume. Essa fritadeira aqui está praticamente nova, pouquíssimo tempo de uso, a cliente trouxe aqui para mim e já disse que ela não está mais ligando o painel, não está funcionando nada. Está ligada aqui na tensão, conforme vocês estão vendo, ao colocar na tensão ela já deveria aqui ligar o painel dela. Nada. E esse tipo de defeito que deu nela aqui, acredito que seja um defeito comum dessa marca que já é a terceira que eu pego com o mesmo tipo de defeito. Então fica comigo até o final do vídeo se você quer ver como que resolve fácil essa situação. Lembrando, se ainda não é inscrito aí no nosso canal, vai no botãozinho logo abaixo, se inscreva porque aqui a gente sempre traz vídeos novos, com certeza um vídeo ou outro sempre vai lhe ajudar aí no dia a dia. Ativa o seu sino e marca a opção todos nele para toda vez que a gente subir um vídeo, o YouTube te notificar para você não perder novidades aqui do canal. E já vai logo abaixo, deixa aquele joinha, isso com certeza ajuda muito o canal e como forma de retribuir eu tenho o compromisso de sempre compartilhar o meu serviço e sempre trazer novidades aqui para vocês. Então vamos aqui pessoal, esse modelo de fritadeira ele é um modelo diferente de desmontar, totalmente diferente das outras que nós vemos por aí. Tanto essa parte aqui de cima, nos outros modelos, a gente consegue retirar por aqui, fazendo alavanca aqui. Agora nesse modelo, nesse modelo ela tem parafuso lá por baixo. É um modelinho bem chato mesmo de desmontar isso daqui. Se você não pegou ainda dessa marca, pode ter certeza que logo começa a entrar aí na sua assistência. Essa daqui é uma marca brasileira, já está entrando bastante delas aqui para mim. Olha para vocês verem, ela está ligada na tensão. Quando ela está ligada na tensão, você colocar a gavetinha dela aqui, ela já deveria ligar. Vou mostrar o defeito aqui para vocês. O defeito está nesse acionador aqui, olha só para vocês verem. Se eu vim aqui apertar com uma chave aqui na parte de baixo. Olha lá, está vendo? Desligou, olha, está vendo lá? E esse acessório aqui, acredito que ele deve ter quebrado ali, baixado. Esse acessório aqui não está acionando ele. Você pode vir aqui e colocar, olha, de qualquer forma. Pode bater, olha, não acende de jeito nenhum. Se eu vim aqui com a chave, olha lá, ela liga. Normal, funciona normal. Vou, olha lá, coloquei lá para funcionar. Olha lá o consumo, 10,5 amperes, funcionamento normal. Pode ver uma fritadeira bonita, toda digital. Mas provavelmente tem esse tipo de defeito crônico aqui, que já é a terceira vez que eu pego. Então vamos ver como que a gente tem acesso. Como eu falei para vocês, ela é um pouco diferente aqui na parte da desmontagem. Está vendo? Os outros modelos, apenas a gente retirava esses parafusos, já era uma tampinha logo aqui. Agora esse daqui não, olha. Agora você retira esses parafusos e ela tira essa parte inteira aqui. Está vendo? Aqui não tem tampinha para a gente retirar aqui embaixo. Então vou aqui, olha, retirar esses parafusos aqui da parte de baixo, retirar esses dois aqui do prensador aqui do cabo dela. Mais esse daqui, olha. Aqui é uma tampinha, né, que protege a entrada de tensão dela aqui, as fiações. Olha, aqui já vou vir aqui já retirar esses outros parafusos. E soltou todos eles ali, olha. Olha, ela sai essa parte aqui inteirinha. Olha só para vocês verem como que é o esquema dela aqui, olha. Aqui retirada a parte, aqui já está a chave switch aqui, olha. Que uma das fases da tensão aqui, logo que vem aqui da rede, passa aqui por essa chave switch. Então, se ela não tiver com a gaveta aqui no lugar certinho e acionar essa chave switch aqui, ela não vai ligar o painel, conforme vocês viram. Então, de alguma forma, esse acessório aqui da gaveta dela não está acionando aqui, não é aqui que gastou. Dá para ver que aqui ele desceu um pouquinho. Vou retirar ele aqui, só para a gente ver aqui a situação. Aqui é só encaixar daqui, tirar esse parafuso, né. Tirar esse daqui também. Beleza. A gente coloca ali novamente no lugar a chavinha. Dá para ver que está perfeita. Então, também uma possibilidade dela perder o contato dessa chavinha quando ela não estiver ligando. E vou retirar esse acessório aqui, com esses dois, tirando esses dois parafusos aqui, olha. Vou tirar aqui, soltei os dois parafusos. Aqui ele é só encaixado. Ó, pessoal. É uma pecinha que aciona a chave switch ali. De alguma forma, ela tem um desgaste, tá vendo? E com pouco tempo de uso, ó. Mas, infelizmente, essa pecinha aqui, até o momento, a gente não encontra para comprar. Ó, ela vem aqui nessa posição aqui, assim, ó. Conforme a gente retirou aqui, ó. Ela é encaixada nessa posição. E aqui, esse acessório que vem aqui na tampa dela aqui, ó. Na gavetinha. Pega aqui e baixa ela, ó. Mas não está sendo o suficiente para baixar ela, para acionar ali a chave switch. Ó, vem aqui, ó. E aqui, ela tinha que entrar aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Nesse rasgo aqui, ela entra. Tinha que estar acionando a chave. Então, o que eu vou fazer, eu vou deixar ela aqui, tudo certinho aqui no lugar, conforme estava. E, para colocar ela para funcionar aqui, como ela é novinha, vou ligar direto essa chave switch dela. É uma das únicas opções, até o momento, aqui, que a gente consegue fazer para colocar ela para funcionar. Porque, até o momento, a gente não consegue achar essa pecinha aqui para comprar. Ó, vou colocar aqui a chave switch aqui, ó. Vou retirar. E, ó. E esses dois fios aqui, ó. Apenas ligar direto. Vai ficar igual os modelos da iFry aí, da Filco, por exemplo. Que não tem essa chavinha aqui na gaveta, para quando a gente retira a gavetinha, o recipiente dela ali, desliga. As da Filco mesmo, não é assim. Vai ficar como as outras, normal. Aí, eu vou deixar a chavinha aqui no mesmo lugarzinho dela. Se, em algum momento, disponibilizar essa pecinha para venda, que aciona aqui essa chavinha, a gente pega e compra para a cliente e coloca no lugar, se ela não acostumar usar desse jeito. Mas, as outras que eu peguei, tudo eu fiz assim, a cliente usa normalmente, tirou a gaveta ali, só não desliga, continua funcionando. Aí, a gente só tira a gaveta para dar uma viradinha ali, né, no alimento que está ali dentro, e já coloca rapidinho novamente. Ela só não vai desligar, continua trabalhando normal. Ó, ela aciona por aqui, ó. Baixou ali, ó. Mas ela está toda molengo, ó. Vai estar uma chavinha no lugar. Ó, vou retirar aqui, ó. Só pegar aqui, ó, para fazer a ligação direta. Vou estar eliminando ela passar por essa chavinha, tá, para a gente salvar ela. E vou emendar esses dois fios aqui. Vou cortar aqui pequeno, ó. Ele tem uma folga aqui, tá. Caso algum dia arrumar uma pecinha dessa daqui, a gente consegue colocar outro terminalzinho aqui e colocar no lugar novamente. Só vou dar um pause para fazer a emenda aqui, isolar aqui certinho, para a gente montar novamente. Tá aqui, ó. Fiz a emenda, então. Já coloquei um espaguete aqui de alta temperatura, porque aqui esquenta um pouco nessa parte aqui. Beleza, só montar aqui, ó. E ficou tudo ok. Vai ser usado agora como se fosse uma iFry da Filco, que não tem esse sensor aqui. Para colocar aqui, ela é só encaixada, ó. Não tem segredo, ó. Já encaixou aqui, ó. E encaixou aqui. Vou colocar os parafusos aqui, para depois nós colocar aqueles ali. Beleza, ó. Perfeito. Agora vamos lá. Dá o teste aqui, para vocês verem que agora o funcionamento dela vai voltar ao normal. Ó, funcionamento normal. Agora eu posso retirar a gavetinha dela, ou colocar a gavetinha, ó. Ela não fica mais apagada, ó. Posso desligar, ó. Ligar. Perfeito. Aqui se eu quiser colocar ela para funcionar, só vim aqui, ó. Ó, coloquei um tempo lá. Vamos dar aqui o ok. Você já vai ver que ela vai entrar com consumo. Olha lá, ó. 10,5 amperes de consumo. Funcionamento perfeito. A única desvantagem que eu falei aqui para vocês, que não chega até a ser uma desvantagem, vai ficar igual as iFry da Filco. Você vai tirar a gaveta dela, ela continua trabalhando aqui normal. Mas, coisa que a gente faz rápido aqui. Só tira a gaveta, vira aqui o alimento que está aqui dentro, já coloca novamente, ó. Não vai... Não é uma coisa que vai interferir da pessoa usar. E a chavinha está tudo lá no lugar normal. Chegou a marca, chegar a disponibilizar o acessório para venda, dá para comprar e trocar, colocar o desconectorzinho ali normalmente. Aí ela vai continuar desligando quando a gente abre aqui a gavetinha dela. Funcionamento perfeito. Consegue pausar normal, tá? Ela. Ou seja, vai funcionar tudo normalmente. Então, a dica de hoje é essa, pessoal. Quando você pegar uma iFry dessa marca Lume, que não estiver ligando, aí digital que não estiver ligando, não dá nenhum sinal, verifica essa chavinha aqui, essa chavinha switch ou o acessório que aciona ela. Isso daqui é um tipo de defeito que vai acontecer demais nessa marca aqui. Beleza? Então, a dica de hoje é essa. Lembrando, se ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo, se inscreva, ativa o sino e marca a opção toda para você receber notificações de vídeos novos aqui do canal. Muito obrigado para você que deixou o seu joinha. Se você não deixou o seu joinha, e você gostou do vídeo, se o vídeo lhe ajudou, contribuiu aí para o teu conhecimento, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso com certeza ajuda a fortalecer o canal, ajuda o vídeo a tornar-se mais relevante e como forma de retribuir, com certeza eu tenho o compromisso de toda semana trazer novidades e sempre compartilhar meu serviço aqui com vocês, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.